E essa história de Lucas Moura no São Paulo em 2023? Vídeo de hoje do canal do Nicola vai trazer novos detalhes sobre a possibilidade e vai falar também sobre Luan. Ele pode mesmo ser devolvido pelo Santos ao Corinthians? Quero te atualizar ainda sobre Canu, zagueiro pertence ao Botafogo e tem sido especulado outra vez no Corinthians. Bora contar sobre as últimas no mercado, bastidores, a chance de o Cruzeiro ser campeão brasileiro da Série B já na sexta-feira. Tem ainda tudo sobre Vitor Roque, sobre clubes emergentes que têm dominado as categorias de base do futebol paulista e muito mais. Antes de passar tudo isso, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro. De bastidores, transferências, mercado e muito mais. Para não perder nada, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Bet7K, casa de apostas esportivas que preparou cotações bem legais para os jogos desse domingo. Você tá ligado que tem a Nations League, a Liga das Nações da UEFA, certo? Jogos com cotações bem legais. Queria destacar França e Dinamarca. Vitória dos franceses pagando R$2,26, jogo fora de casa. Tem também Holanda e Bélgica, R$2,49 para a vitória da Holanda. Esses são os dois principais jogos dessa competição no domingo. Vale lembrar que o Campeonato Brasileiro, a rodada do Brasileirão, começa a partir das 20 horas desse domingo. Tem São Paulo e Havaí, vitória do Tricolor pagando R$1,43, o empate pagando R$4,80 e a vitória do Havaí pagando R$7,50. Para você participar dessas e de outras apostas é super simples. Pega o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro e começa a apostar. Sempre lembrando que na Bet7K, se você indicar um amigo, você ganha R$20,00 em bolos. Beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e contar que Marcelo Bielsa já respondeu ao Santos que não trabalha em 2022. Ele não quer assumir um clube na metade da temporada. A partir daí o Andrés Oeda tenta convencer o treinador argentino a fechar um acordo para janeiro do ano que vem. Continua achando essa história bem descabida. Por falar no Santos, queria contar que o Peixe perdeu por 2x1 para o time sub-20. Na preparação para o jogo de terça contra o Atlético Paranaense, o time titular, o time profissional do Santos, enfrentou o time sub-20 e foi derrotado por 2x1. Bora contar também que o Independiente Del Valle, adversário do São Paulo, no próximo sábado, na final da Sul-Americana, pode ter uma baixa importante. É que o atacante argentino Lautaro Dias sentiu um incômodo na coxa em partida desse sábado pelo Campeonato Equatoriano, saiu as lágrimas. E se não jogar, é um de só o que é importante, ele tem 4 gols em 6 partidas na Sula. Quero contar ainda que jogadores do Atlético Mineiro visitaram a futura Arena MRV, obras praticamente finalizadas, 80% do estádio já pronto. A previsão é de que em dezembro ele esteja pronto para inaugurar e os jogadores, se o senhor não conhecer, foi uma estratégia dos dirigentes do Galo na tentativa de fazer esse elenco acordar. Olha o estádio que vocês vão ter se vocês terminarem a temporada em alta, vale a lembrança de que não está descartada uma reformulação grande do elenco do Atlético. Muita decepção com os atuais jogadores. Para fechar o giro de notícias, Enderson Moreira discutiu com o torcedor do Bahia depois do empate em 2x2 em casa com o Operário. O Enderson foi chamado de burro durante quase todo o segundo tempo, especialmente depois de tirar o Lucas Mugni. Ele não gostou de um torcedor específico e bateu boca com esse torcedor. É líquido e certo que para a próxima temporada o Enderson Moreira, sob o comando da SAF e do Grupo City, não estará no clube. E para arrematar a saída do giro de notícias, contar que Bruno Guimarães acabou liberado da seleção brasileira. Ele se apresentou para a partida contra a Gana e sentiu um edema na coxa, na coxa esquerda. E aí não houve evolução dessa lesão e a seleção brasileira achou por bem liberá-lo do confronto contra a Tunísia. Ele vai fazer o tratamento lá no Newcastle ao seu clube. Bora começar com as notícias propriamente ditas. A primeira informação é sobre a invasão de clubes pequenos e formadores nas competições de categoria de base em São Paulo. O Campeonato Paulista Sub-17 já tem definidas as quartas de final. E a gente tem três clubes pequenos desconhecidos entre os quartas finalistas. São eles, o SCA Brasil, o Ibrachina e o Desportivo Brasil. Você já ouvia ouvido falar sobre algum deles? Pois eles estão nas fases decisivas. São times pequenos, com pouco investimento, mas que tem feito das categorias de base o seu grande investimento. E no Sub-17 a coisa deu super certo. As quartas de final terão Palmeiras e Ibrachina, que despachou na fase anterior do Corinthians. Santos e Flamengo de Guarulhos. São Paulo e Desportivo Brasil, além do SCA Brasil e a Ponte Preta. Quero falar agora sobre Vitor Roque. Grande sensação do futebol brasileiro na temporada de 22. Cara de só 17 anos de idade que já tem números tão bons ou até um pouco melhores do que o Neymar quando tinha a mesma idade. Esse levantamento foi feito pelo pessoal da goleada Info. E comparam como é que o Neymar tinha em relação a jogos e gols com o Vitor Roque com esses 17 anos. O Neymar, que hoje é o camisa 10 da seleção, grande craque do PSG, com 17 anos de idade já havia disputado. Pelo Santos, 48 partidas profissionais e 14 gols. O Vitor Roque fez 41 jogos e já tem 13 gols. Ou seja, com 7 partidas a menos, ele dá um gol de igualar o Neymar que já era super badalado no Santos. Sempre fazendo a ressalva de que o Vitor Roque disputou parte dessas partidas como profissional no Cruzeiro. Acabou se mudando para o Atlético. Precisou de um período de adaptação e ainda nem é um titular absoluto com o Felipon. Mas já tem dado sinais de enorme qualidade. A ponto de ter chamado a atenção de vários clubes da Europa. Destacando, Real Madrid, Barcelona e Juventus. O Tuto Esporte garante que a Juventus já fez uma primeira oferta de 15 milhões de euros ou 75 milhões de reais. O Atlético nem quis conversar. O Furacão tem convicção de que o Vitor Roque, se ficar até a metade do ano que vem, vai render a maior transferência da história do clube. Uma das principais do futebol brasileiro. Garoto cuja multa é de 100 milhões de euros. Contrato até 2027. A melhor notícia vem agora. O Furacão é dono de 100% dos direitos econômicos. Havia depositado 24 milhões de reais para tirá-lo do Cruzeiro com o pagamento da multa alguns meses atrás. Por falar em Cruzeiro, quero contar que a Raposa pode se sagrar campeã brasileira da Série B na próxima sexta-feira. Aí você vai falar, mas na sexta o Cruzeiro nem joga nem cola, é verdade. Mas é que dá para o Cruzeiro ser campeão na próxima rodada da segunda ano. Para isso o Cruzeiro precisa vencer o seu jogo contra a Ponte Preta e torcer para que o Bahia e o Grêmio, que são seus principais perseguidores, percam na rodada. Já contei que o Cruzeiro enfrenta a Ponte Preta. O Bahia visita a Chapecoense na Arena Condá e o Grêmio visita o Sampaio Correia lá no Castelão. São jogos difíceis para os concorrentes do Cruzeiro. É bem viável essa possibilidade. Talvez a vitória contra a Ponte seja o resultado mais complicado. Embora o Cruzeiro viva uma fase espetacular. Na última rodada despachou com enorme facilidade o Vasco da Gama. É que com esse cenário o Cruzeiro chegaria a 71 pontos. O Bahia não conseguiria, perdendo nessa rodada, chegar a mais do que 70 pontos. O Grêmio até igualaria os 71 pontos do Cruzeiro. Mas nos critérios de desempate no número de vitórias não alcançaria a Raposa. É questão de tempo para que o Cruzeiro seja campeão. Ainda que o Cruzeiro vença nessa rodada e Grêmio ou Bahia façam pontos, vai bastar uma segunda vitória na próxima rodada aí dentro de casa para que a Raposa possa se sagrar campeã de forma matemática e diante do seu torcedor. Confirmando a consagração do ótimo trabalho de Ronaldo, Paulo André, Pesolano e companhia limitada. Bora falar sobre Canu. Nesse sábado, uma conta no Twitter chamada Guia Alvinegro movimentou torcedores do Corinthians e do Botafogo. É que houve uma postagem afirmando que o Corinthians mais uma vez tem interesse no Canu. Zagueiro que já havia sido alvo de negociações com o próprio Timão na virada do ano, na oportunidade o Botafogo pediu alto e não houve acordo. Canu é muito bom, zagueiro, que ele é bem avaliado no Parque São Jorge. Eu não tenho a menor dúvida. Ele também atende a um dos requisitos dos dirigentes, especialmente do Vitor Pereira, que é buscar jogadores jovens que têm o poder de revenda. O mais difícil hoje me parece imaginar por que o John Textor venderia o Canu para um clube brasileiro e não para um clube do exterior, levando em consideração que o Canu vira e mexe alvo de sondagens de fora. Não dos grandes clubes do futebol europeu, mas por exemplo de times da Arábia, de times do Japão, enfim, de times que teriam a capacidade até de pagar um pouco maior do que os clubes brasileiros. Antes de gravar o vídeo, fui checar essa história com uma pessoa da minha confiança no Corinthians. Ela falou que ainda não se chegou a esse estágio de discussão sobre reforços, especialmente para a zaga. O Corinthians entende que está bem resolvido, apesar da saída do João Vitor negociado no meio da temporada brasileira, no início da temporada europeia. Você lembra que ele foi para o futebol português e ainda nem conseguiu jogar com bastante febre. Para falar a verdade, ele ainda se recupera de uma lesão dos tempos de Corinthians. Não vestiu a camisa do time principal do Benfica. Só para arrematar sobre essa história de Canu, também de acordo com o pessoal do Guia Alvinegro, uma alternativa para que o negócio saísse seria a inclusão do Caetano, que é zagueiro do Corinthians, está emprestado ao Goiás. O vínculo de empréstimo termina agora em dezembro. É titular absoluto do Goiás na primeira divisão. O Caetano interessa ao Botafogo, segundo o Guia Alvinegro. Poderia haver uma troca, óbvio, com uma colocação de bastante dinheiro, até porque o Caetano vale bem menos do que o Canu. O Caetano tem contrato com o Corinthians até dezembro de 23, e o Canu tem contrato com o Botafogo até 2025. Beleza? Bora falar agora sobre Santos e a chance de o Luan ser devolvido ao Corinthians. Outra especulação que surgiu muito forte durante o fim de semana, fui checar essa história para saber o que há de verdade. Que o Luan não vive uma boa fase, mesmo com a mudança para a Vila Belmiro, isso é nítido e notório. Ele se mudou, ou ele foi anunciado como reforço do Santos em 5 de agosto. Nesse período, o Santos já disputou sete partidas, o Luan só foi relacionado para três. Nenhum gol, uma assistência desses três jogos, dois na condição de reserva. A partir daí, a especulação é de que o Santos se decepcionou com o Luan, com a falta de vontade do Luan, e tentaria devolvê-lo ao Corinthians. Sempre fazendo a ressalva de que o empréstimo aconteceu em condições muito boas para o Peixe, que paga só R$100 mil por mês, os outros R$700 mil são responsabilidade do Corinthians. Pois bem, fui checar com uma pessoa do Santos. E aí, vocês estão pensando de fato em vender ou devolver o Luan? Essa é uma possibilidade real? A pessoa disse que não. Que embora o Luan não tenha causado, enchido os olhos dos dirigentes e santistas, os caras entendem que vale a pena ficar com ele até o fim da temporada. Que, inclusive, na preparação do time para o confronto da terça-feira contra o Atlético Paranense, teve o Luan com mais destaque. Ele tem participado do time titular com mais frequência, até por causa da ausência do Soteldo, que está representando a seleção venezuelana. Não se sabe ao certo se o Luan começará a partida contra o Atlético como titular, mas certamente estará na relação à disposição do técnico Orlando Ribeiro e, dessa maneira, dá para descartar que o Luan seja devolvido. Até para não queimar ainda mais o filme do atleta, a tendência é que ele fique na Vila Bilmiro até dezembro, mas não tenha a prorrogação do contrato efetivada para 2023. Uma baita barca furada em que o Corinthians se meteu com o Luan R$29 milhões para compra de 50% dos direitos econômicos, R$800 mil por mês de salário e o contrato só se encerra em dezembro do ano que vem. Ainda há bastante dinheiro a ser gastado ou gasto com esse atleta que não quer nada com nada. Bora fechar o vídeo para falar sobre Lucas Moura e a possibilidade dele jogar no São Paulo. Você sabe que se o Lucas Moura voltar ao futebol brasileiro, será para defender o tricolor. Ele tem uma enorme dedicação com o clube. É São Paulino fanático e não esconde a intenção de retornar. Não vai voltar agora na virada do ano, até porque ele tem contrato com o Tottenham até junho de 2023. Esse contrato até pode ser prorrogado de forma automática se o Tottenham assim quiser. Tottenham que recusou na última janela de julho e agosto três propostas, uma da Inglaterra, uma da Itália e uma da Arábia Saudita. O grande risco do São Paulo para não ter o Lucas Moura em 2023 é se aparecer uma proposta de um clube europeu de médio para grande. Um Sevilha, um Porto, um Bayern Leverkusen. Se pintar uma proposta dessas para o Lucas Moura, que estará em fim de contrato, é possível que ele adie o retorno ao futebol brasileiro. Nesse período, porque o Lucas ainda avalia ser muito novo. E de fato é. Ele completou no mês de agosto só 30 anos de idade. Então, quando ele retornar ao Brasil para jogar no São Paulo, ele entende que ele retorna para jogar no Tricolor até encerrar a carreira. Não haveria tanta pressa assim. Então daria para fechar, por exemplo, um contrato de um ou dois anos com outro clube europeu para voltar com 32 anos. Mas isso vai depender do mercado. E se ele não conseguir ter uma temporada muito positiva pelo Tottenham, é natural que essas propostas não apareçam e o São Paulo surja como o grande favorito. Não há uma resposta definitiva hoje se o Lucas volta ou não ao Brasil na metade do ano. O que eu posso contar para vocês é que ele se recupera de uma lesão. Só fez duas partidas na atual temporada e a soma desses dois jogos é de 12 minutos. Oito minutos num jogo, quatro minutos no outro. Não vive uma fase das melhores. E eu tenho certeza que no futebol brasileiro arrebentaria. Júlio Casares foi perguntado recentemente se existe a intenção de contratá-lo e ele disse que quem sabe para 2023 possa sim haver essa contratação. E você, curtiu o vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal. A gente volta mais tarde com a tradicional live de domingo. Abraço, tchau! Tchau!